O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, mas vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvisteis sua voz, nem visteis sua face, e a sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis, mas se o outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebieis. Como podereis acreditar vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai a alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança? Se acreditasseis em Moisés, também acreditariais em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é um segmento da polêmica de Jesus ali com os chefes dos judeus a respeito daquela cura do paralítico junto à piscina, na piscina de Betesda num dia de sábado. Então, um texto riquíssimo, a continuação do Evangelho de ontem e que Jesus dizia já ontem meu pai trabalha, meu pai opera e eu continuo também operando, trabalhando, realizando a sua obra. E no texto de hoje, para fundamentar, né, e mostrar a autoridade de sua ação, Jesus dá quatro argumentos ou quatro testemunhos do porquê ele está fazendo aquilo. Como é que a sua obra é verdadeira. Então, ele fala de quem dá testemunho dele e das suas obras. Ele fala que o pai é quem dá testemunho dele. Fala que João Batista dá testemunho dele. E ele ainda até diz assim, olha, nem tanto é testemunho do homem, mas o meu pai, as obras que eu faço dão testemunho de mim. O terceiro argumento, a terceira testemunha de Jesus. E depois ele diz também a voz do pai nas sagradas escrituras. Moisés dá testemunho dele. E ele usa um argumento ou um testemunho contra essas autoridades judaicas que é a vanglória, a vaidade. Jesus chega a dizer assim, olha, vós não tendes o amor de Deus em vós. Olha aqui no versículo, é o capítulo 5 de São João, o versículo 44, Jesus diz, aqui é o cerne, o centro do porquê eles não recebem esses testemunhos, esses quatro testemunhos de Jesus e não acreditam nele. Diz assim, como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Vocês não acreditam em mim, ele está dizendo, porque vocês não estão interessados na glória de Deus, mas na glória que recebem uns dos outros. Como diz aqui o Salmo, como nós ouvimos, construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal, eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Quer dizer, na verdade, no ídolo estavam espelhando a sua própria vontade, adorando a si mesmos. E aqui, ainda Jesus diz uma outra coisa, também pesada, ele diz assim, e também o Pai que me enviou da testemunha a meu favor, vós nunca ouvisteis a sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra, a palavra do Pai, não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. E por que que não acredito naquele que ele enviou? Porque procura a glória uns dos outros. Veja, está dizendo, a palavra de Deus não encontrou morada em vós, no vosso coração. Começamos isso na palavra de Deus, encontrar espaço, morada, habitação em nós. Para que isso aconteça, é preciso realmente humildade, pequenez, se dobrar diante de Deus. Jesus está dizendo, vocês examinam a palavra de Deus, escutam Moisés, mas a coisa não entra, porque na verdade estão buscando a si mesmos. E aqui a gente vai fazer um exame também na nossa consciência, porque é preciso se aproximar da palavra de Deus com humildade, com pequenez, com disposição de mudar a vida se ela o indicar. E a palavra de Deus vai indicar. A gente vai se aproximar dela e ela vai mostrar a mudança de vida que nós precisamos ter. Pensando nisso, recordei-me de uma passagem da vida de Santo Agostinho, que ele antes da conversão, aí uns 13 anos antes da sua conversão, ele buscava a glória humana, queria ser grande, era um ótimo orador, e ele, só que às vezes ele percebia que no coração dele, as coisas aqui dessa terra não estavam bastando para ele, mas ele fugia de Cristo. E ele então foi ler a obra de um grande orador chamado Cícero, orador romano, e ele lê um livro, e esse Cícero, ele conta, está nas Confissões de Santo Agostinho, no seu livro, ele conta que lendo esse livro, Cícero mostrava que a felicidade não está nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, no apego às coisas sensuais, quer dizer, o que apetece aos nossos sentidos, mas sim na sabedoria, e ele diz que vai lendo aquilo e vai mexendo com o coração dele e ele quer essas coisas mais altas, e aí, depois disso, ele está com 19 anos, ele diz então que ele vai procurar a Sagrada Escritura, vai tentar ler a Bíblia, aí olha o que ele diz aqui, me permitam ler, ele mesmo falando, ele diz assim, resolvi por isso dedicar-me ao estudo das Sagradas Escrituras para conhecê-las, e encontrei um livro que não se abre aos soberbos, só que aqui ele já está falando convertido, ele está falando quando ele não era convertido, então encontrei um livro que não se abre aos soberbos, e que também não se revela às crianças, humilde no começo, mas que nos leva aos píncaros, às alturas, e está envolto em mistério, à medida que se vai à frente, eu era incapaz de nele penetrar ou de baixar a cabeça à sua entrada, o que senti nessa época, diante das Escrituras, foi bem diferente do que agora afirmo, tive a impressão de uma obra indigna de ser comparada à majestade de Cícero, meu orgulho não podia suportar aquela simplicidade de estilo, por outro lado, a agudeza de minha inteligência não conseguia penetrar-lhe o íntimo, tal obra foi feita para acompanhar o crescimento dos pequenos, mas eu desdenhava fazer-me pequeno, e no meu orgulho sentia-me grande. Veja o dilema do soberbo, do vaidoso perante a palavra de Deus, é muito simples, tem uma pobreza de estilo, não serve, a minha razão ela é superior, a gente poderia até colocar uma assinatura aqui, Satanás, a minha razão é superior, a minha astúcia é superior, meus irmãos, o nosso caminho e o caminho quaresmal é nos colocarmos diante da palavra de Deus e deixarmos que ela nos purifique, que ela faça uma esfoliação, que ela retire o que não pertence a Deus, o que não pertence àquele coração santíssimo, manso e humilde de coração. Nosso Senhor, por esta celebração e pela santíssima eucaristia que vamos receber, por sua palavra que ouvimos, purifique-nos e nos dê a graça de também sermos humildes e a palavra possa fazer morada em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.